Música Salve rapaziada, Razuca aqui com desde o Atari e os tesouros do jogo Lego Senhor dos Anéis Bom, a gente vai ver hoje rastreio os Hobbits e os 3 tesouros que estão espalhados aí pela fase Vamos lá no modo jogo livre, já vou começar logo com o Sam que a gente vai precisar dele bem no comecinho Do jogo Lego Senhor dos Anéis Tá, logo no começo a gente vai vir pra parte inferior do mapa e vai cavar aqui Onde o Sam vai desenterrar um escudo Olha aí que maneiro, um escudo de Uruk-hai Agora dá pra eu pegar o escudo E a espada também, parecia um Uruk-hai completo aqui, cadê a espada? Espada Uruk Ó Beleza, vamos avançar agora pro próximo tesouro que tá no final desse nível aqui Nesse ponto aqui das árvores, ó, a gente vai andar até o lado direito da fase E vamos quebrar aqui essa árvore de madeira E vamos encontrar Aqui Um... como é isso aqui? Uma armadura de madeira, um peitoral de armadura de madeira E aí eu virei o Hobbit madeira Haha Bem da hora, hein Agora vamos pro próximo Tesouro que tá um pouquinho mais pra frente No outro nível Certo Aqui perto da cachoeira A gente vai usar o personagem do Sam Ou do Tom Bobadil, né A gente vai cultivar essa árvore aqui Essa plantinha E ela vai formar pra gente aí Um suporte Pra pegar o tesouro Que tá lá em cima Ah, caiu aqui, ó Tá lá É a bebida dos entes Pra que que serve isso aqui? Jamais saberei Haha Firmeza? Esses foram aí os três tesouros Se você quiser É... Continuar a fase aí Pode ir até o fim Ou então você dá um serve para a Terra-média Não esquece de salvar e sair Se você veio Só em busca dos tesouros Como eu Beleza? Esse foi o vídeo aí Mostrando os três tesouros Da fase Rastreando os Hobbits Comenta aí o que você achou E muito obrigado Pelos compartilhamentos Pelos likes Pelos favoritos Pela parceria Por tudo Por você existir A gente conseguiu nessa fase O escudo de Uruki A armadura de madeira E a bebida dos entes Que eu não sei pra que que serve Depois eu vou descobrir Com isso a gente ganha também Um bloco de Mitril Pra fazer nossas ferramentas De Mitril sem limites Se você ainda não é inscrito Conheça o Deus do Atari Quase dois mil vídeos Com o melhor conteúdo Lego do Youtube Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Tchau